Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. Osmar Cola já vai me seguindo aqui nas redes sociais que estão aparecendo logo abaixo aqui. E claro, como diz o título do vídeo, vou mostrar pra você agora como pode você fazer vídeos para o Reels no Facebook, exatamente. No Facebook, você pode visualizar os Reels, fazer e ainda tem uma novidade bem bacana ali, que você pode até compartilhar os Reels, tá? Então é uma questão um pouco diferente no Facebook, mas vale a pena mostrar pra você. E normalmente, não, geralmente, sempre a gente utiliza o Instagram pra ver o Reels e tudo mais. Mas você agora pode sim, você que usa mais Facebook, pode estar vendo tudo, criando e fazendo e vendo tudo pelo Facebook, tá bom? Fica comigo até logo mais que eu vou mostrar aqui na tela do celular, beleza? Muito bem, pessoal, já tô com o celular aqui do lado, tá gravando a tela pra me mostrar pra você como que ficou. É uma nova atualização, claro, do Facebook. Se você não tem o seu Facebook no celular atualizado, vá lá na Play Store ou no iPhone, lá onde você baixa seus aplicativos e atualiza. E veja lá se não tem uma nova atualização pra você, beleza? Então veja lá, tá? E olha só, clicando aqui no Facebook ele já abre aqui e você pode ver o seguinte. Logo abaixo agora que aparece aqui, ó, Stories, Reels e Salas, tá? Então o intuito do vídeo é Reels. Então a gente clica nele, pode ver que já abriu uma nova abinha aqui e, ó, Criar Vídeos do Reels. Então você pode clicar aqui no maisinho pra você criar, ó, agora um vídeo aqui se você quiser. E você pode também visualizar os Reels, né? Você pode clicar aqui num videozinho, ó, baixar só o som aqui. Então você pode, ó, mesmo esquema aqui no Facebook. Então você pode tá passando aqui pra ver, né, tudo, como que funciona aqui o Reels, tá? E uma coisa bacana, pessoal, que tem nessa versão aqui no Facebook, é que, olha só, você pode deixar teu like ali. Tem a opção, o botãozinho logo em cima lá de Criar, tá? Tem também aqui pra você colocar algum comentário, né, ó, ver no Instagram se quiser, né? Alguns aparecem aqui mesmo, você pode comentar aqui no Facebook mesmo, tá? E aqui tem o botão de Compartilhar, ó, se você clicar aqui, olha, ó, Compartilhar agora, você pode compartilhar, ó, enviar no Messenger. Pode compartilhar aí um grupo do Facebook, pode copiar o link também, colar em algum lugar ou enviar pra alguém. E também pode compartilhar aí no teu perfil pessoal do Facebook mesmo, tá? Então essa versão aqui, isso que ficou bacana pra quem quer compartilhar ou enviar pra alguém esse vídeo aí, tá? Aqui nos três pontinhos, logo embaixo, por último, então você tem aqui, ó, salvar vídeo do Reels, tá? Então você pode salvar ele, tá, pra ti. E você pode copiar também o link, remixar esse vídeo do Reels, tá? Então tem algumas opções aqui que pode fazer também aqui no Facebook, tá? Então você tem algumas coisas aqui que talvez não teria ali no Instagram, você tem aqui no Facebook, tá? Então é bem legal aqui também, você pode estar visualizando tudo aqui, fazendo tudo por aqui, tá? Pode ver que aqui, ó, nesse vídeo aqui tem algumas opções a mais, né, de curtir, porque foi, tá na página, tá? Ó, você pode comentar e tal. Aqui já não tem essa opção de comentar. Vamos ver no próximo? Aqui tem a opção. Aqui também, né, aqui também tem. Alguns tem algumas coisas a mais, umas funções a mais e outras tem funções a menos, tá? Então podem ver aqui, ó, mas bem bacana, tá? Então é essa forma aí, pessoal, deixa eu só desligar aqui. Então essa é a forma, pessoal, que você consegue visualizar, criar e tudo mais Reels pelo Facebook, tá? É uma dica que talvez você não sabia que também tem essa possibilidade de utilizar lá no Facebook. Então, beleza, se você não sabia, deixa teu like aí, porque agora você ficou sabendo, né? Então vale a pena, só clica aí no like, tá? E outra coisa, se inscreva no canal, tá? Não deixe de se inscrever no canal, se você quer aprender tudo sobre marketing digital, redes sociais, então você deve estar inscrito aqui no canal, tá? Não custa nada, é só clicar no botãozinho vermelho logo abaixo. E eu volto logo mais com outras dicas e outros vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho